Para o nosso Grêmio, e não para brigar. Pois é, vocês mostravam aquela coisa da paixão, aquilo que se quer numa torcida. Sem dúvida alguma. Teve outros times que, sim, no centro do país, que tentaram formar, mas que nunca aconteceu. Mas muito efêmero, né, Liana? Olha, eu sou colorada, mas nem no Inter teve, né? A Inter Flowers foi muito efêmero. O Inter não teve, mas quando o seu José Asmus foi presidente do Inter, convidou a torcida coliguei para desfilar num Grenal no Beira Rio. A gente não sabia o objetivo maior desse desfile, mas a gente foi. Porque a gente sempre aceitou todos os convites que nos faziam. Aí nós fomos e, obviamente, a torcida colorada vaiou, mas a torcida do Grêmio era dividida, as torcidas, na época. Foi um aplauso total, foi um grande sucesso e inédito, inclusive, né? Porque imagina uma torcida do Grêmio desfilando... Imagina isso hoje. Na pista do Beira Rio. Na torcida do... Uma coisa ou outra, né? Que não... Eu ainda não tive ainda a oportunidade de... Porque eu recebi ontem o livro do Léo, de ver se realmente está contado isso aí. Se não está, nós estamos contando agora. Tem um desfile aqui que eu vejo... Está contado na tua entrevista, aquele pinga-fogo que a gente fez. E tem um desfile aqui, mas daí é do... Aí nós já mostramos a foto, foi no próprio Estádio Olímpico, né? Isso era no Estádio Olímpico. Isso é antes do L. Dourado ter completado o Anel Superior, daí virou o Olímpico Monumental. E uma das... o capítulo, se não me engano, era a gratidão do presidente, né? Não, a entrevista do L. Dourado eu li, eu fui lendo assim, pingado, que também recebi hoje de tarde, né? E foi muito bonito, porque ele fala de uma coisa muito interessante, que é a coisa assim que a torcida desafiou padrões rígidos na época, mas principalmente ele fala da conduta das torcidas. Com certeza, isso nós sempre exprimamos por uma boa conduta, né? Nós sempre exprimamos, a gente conversava muito, inclusive eu coloquei o pessoal todo numa escola de karatê justamente para se defender. Não para brigar, mas para se defender, porque a gente sabia que nós estávamos sujeitos a a qualquer momento sermos agredidos. Mas isso não aconteceu, pelo contrário, as cidades onde nós fomos, sempre que eu acoliguei, e foi um sucesso absoluto, né? As pessoas iam assistir nas praças, antes dos jogos, nos próprios jogos, tanto no interior como aqui em Porto Alegre, muita gente que se dizia, eu não vou chocar perto da coliguei, pelo amor de Deus, essas bichas e tal. Mas eles iam, única e exclusivamente, para ver a coliguei. Foi engraçado quando os jogadores começaram a aceitar, porque no livro eu mostro como muda o discurso. Sim, muda, né? O Iura, por exemplo, ah, não, nem me fala no início, bem no início, depois ele diz, ah, mas eu convivia, falava com eles. Frequentava a Boate Coliseu? Não, não, não sei o Iura, mas outros sim, né? Alguns sim, né? Mas o Iura, o Tarcísio também tinha um discurso. As pessoas, dá para perceber a evolução das pessoas nesse período. E uma coisa que é engraçada é que os jogadores lá, eu não sei se os jogadores outros torcedores agora, porque também escreve, faça, mas que diziam, não, para aí, são umas bichas, mas são as nossas bichas. Não são bichas, mas são nossas. É, é boa. E tem que ver. Gente, só deixa eu pedir licença para vocês um pouquinho, a gente vai continuar o programa, mas agora vamos falar de um outro assunto. O plástico, que é altamente nocivo ao nosso meio ambiente, também à saúde, mas também já faz parte aqui da nossa vida. E a Mariana Baile, nossa colega que está aqui conosco, já vai trazer algumas dicas de como se pode reduzir esse uso excessivo do plástico hoje. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Lena. Boa noite aos nossos convidados. E boa noite a você que nos assiste. Exatamente, o plástico está presente no nosso cotidiano, seja ir no supermercado, nas brincadeiras das crianças, nas peças de automóveis, enfim, em todos os ambientes a gente se depara com o plástico. E os ambientalistas salientam, é impossível a gente reduzir ou eliminar de uma hora para outra o plástico do nosso dia a dia, mas é possível sim reduzir e bastante o consumo de plástico no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, é preciso a gente fazer um cálculo de quanto a gente utiliza de plástico semanalmente e estabelecer aí uma meta para conseguir reduzir essa quantidade aí em 50% já seria um bom índice e já estaria beneficiando bastante o planeta. A primeira sugestão é a gente pensar sempre na forma como a gente guarda os nossos alimentos na geladeira ou no refrigerador. A gente tem que sempre priorizar a questão dos recipientes de vidro. Eles são ecologicamente melhores e também não vão trazer nenhum prejuízo à sua saúde. Portanto, evite esses recipientes de plástico e utilize aí sempre o vidro porque vai ser bem melhor. No momento de ir para o supermercado, leve as sacolas retornáveis, as sacolas ecológicas, porque você vai poder colocar mais itens dentro delas, elas são mais resistentes e depois não vai precisar pegar aquelas sacolinhas no supermercado que acabam sendo desnecessárias e a gente muitas vezes não sabe o que fazer com elas depois. Portanto, priorize aí sempre as sacolas retornáveis. Depois, no momento de percorrer as gôndolas, escolha sempre os produtos com menos embalagens, aqueles que você vai poder descartar mais facilmente. Muitas vezes um mesmo item acaba trazendo duas ou três embalagens, às vezes uma embalagem plástica, mais um rótulo de papel e às vezes uma terceira embalagem plástica. E a gente selecionar os alimentos através das embalagens, também uma forma de pressionar os próprios fabricantes para que eles pensem em embalagens mais sustentáveis que não tragam tantos resíduos ao meio ambiente. E os plásticos, infelizmente, não causam apenas prejuízos ao meio ambiente, mas também à saúde humana. Portanto, é importante a gente ter um certo cuidado com os plásticos, principalmente no momento de colocar no microondas e aquecer os alimentos. Não utilize nenhuma embalagem plástica no microondas, porque elas acabam eliminando um resíduo e esse resíduo vai fazer mal à saúde humana. Portanto, sempre em embalagens de vidro no microondas. E por fim, nos supermercados, no momento de comprar frios, dê prioridade sempre aos frios que são vendidos por peso, porque eles vão estar em contato com a embalagem plástica por menos tempo. Assim que você chegar em casa, retire aquela embalagem plástica e coloque em um recipiente de vidro, porque aquele alimento vai estar melhor protegido. Aquelas embalagens que mantêm os frios sempre em uma embalagem plástica são mais perigosos, porque vão propiciar aí um grande contato do alimento com o plástico, que pode contaminar a sua saúde. Portanto, vamos ter um uso racional do plástico. Isso vai beneficiar tanto o meio ambiente quanto a nossa saúde. Importante dica, como sempre, né, Mariana? Com certeza, Helena. Então, até amanhã. Obrigada, até amanhã. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos.